Juiz de Fora tem 157 áreas de risco, é o que mostra um mapeamento feito pela defesa civil da cidade. Desse total, 130 são de risco geológico, ou seja, pontos que podem vir a ter deslizamento de terra. E 57 são áreas de risco hidrológico, locais onde há perigo de alagamentos e inundações. Os riscos geológicos estão atrelados às características do terreno, ao relevo e ao tipo de solo. Já os riscos hidrológicos, eles são caracterizados principalmente pelos custos d'água que atravessam a cidade. Para mapear esses pontos de risco, a prefeitura utiliza o método GIDS. É uma metodologia criada pelo Serviço Geológico do Brasil, em parceria com o governo do Japão. Juiz de Fora é a primeira cidade do Brasil a usar esse método de forma independente. São parâmetros, tabelas, diretrizes que são seguidas, onde independente da pessoa que está realizando o mapeamento, o grau de risco ao final é sempre o mesmo. Ela fica mais assertiva independente do operador que está realizando a metodologia. As áreas de risco são classificadas em 4 graus. R1 para os pontos de baixo risco, R2 para risco moderado, R3 significa risco alto e R4 risco muito alto. Nas situações de R1 e R2, a gente faz vistorias preventivas e orientação da população que reside nesses locais. O que a gente chama de medidas não estruturais. Não há necessidade de obras para mitigar o risco no local. Já com relação aos riscos R3 e R4, que são os riscos alto e muito alto, são necessárias medidas estruturais. Nesses casos são obras. Esses mapeamentos são encaminhados para as diversas pastas da prefeitura. Com o mapeamento em mãos, as outras pastas definem intervenções estruturais nesses pontos a fim de mitigar os riscos. Informações da Defesa Civil apontam que quase 25% da população juiz forana vive nas 157 áreas de risco. E parte dessa população mora na rua José Orozimbo, aqui no bairro Santa Luzia. Ela é uma das áreas de risco mapeadas pela prefeitura. Parte da rua cedeu há cerca de dois anos. Ela é classificada como R4, de risco muito alto. Com o passar do tempo, a situação piorou. Segundo a Defesa Civil, há obras previstas para o local. O ano inteiro foi de monitoramento na rua José Orozimbo. No final do ano, a gente identificou, devido ao acúmulo excessivo de lixo sobre o talude, uma evolução do problema. Então, a Defesa Civil interditou alguns imóveis no local. E esse local também já foi encaminhado para a Secretaria de Obras e tem obras previstas para a estabilização da rua José Orozimbo. Outra área de risco muito alto é a rua José Lourenço, no bairro Borboleta. A via está interditada por conta de um deslizamento. A gente tem registro de escorregamento na Defesa Civil desde 2001. Então, 21 anos que a gente tem um histórico de escorregamento de solo. O mapeamento da José Lourenço foi realizado ano passado. Até então, ela não era mapeada. De posse desse mapeamento, foi possível observar o grau de risco do local, que também é um R4 muito alto. E, em relação a isso, foi encaminhado para as outras pastas da prefeitura para também a elaboração de intervenções no local. Intervenções estruturais, no caso, ou obras, para estabilizar aquele talude ali. Com a chegada do período chuvoso, a Defesa Civil orienta a população, principalmente, sobre o descarte regular de lixo. Deixar para descartar o lixo no dia da coleta e próximo da hora da coleta. Não deixar o lixo nas vias e jamais jogar esse lixo nos taludes. Nas vias, esse lixo é carregado para os bueiros e impede a drenagem natural. E, sobre os taludes, a gente tem a questão de saturação dos taludes, que aumenta a sobrecarga sobre os taludes. A gente tem os escorregamentos de solo. Observar os imóveis. Fissuras, trincas, deformações, tanto no imóvel quanto no solo. Dificuldade para abrir e fechar portas e janelas. Pode ser indícios de movimentação de solo no local. Nesses casos, a gente pede que o morador entre em contato com a Defesa Civil através do 199 e aguarde a vistoria de um engenheiro em um local seguro.